Ela quer o moreno forte, ela quer o moreno tipo neguinho Ela quer o gerão, tu perceber que te taca piroca com jeito carinho Os cria fazem uma proposta, ninguém sai de perna a ver Os cria fazem uma proposta, ninguém sai de perna a ver Eu, 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 eu vou na checa, ela beca Ela vem com a checa, vem com a checa Ela quer o moreno forte, ela quer o moreno tipo neguinho Ela quer o gerão, tu perceber que te taca piroca com jeito carinho Nós cita com o pau tudinho Quem cita quer o gerão, quem cita quer o neguinho Nós cita com o pau tudinho Nós cita com o pau tudinho Os cria fazem uma proposta, ninguém sai de perna a ver Os cria fazem uma proposta, ninguém sai de perna a ver Eu, 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 eu vou na checa, ela beca Eu, 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 eu vou na checa Ela vem com a checa, vem com a checa Ela vem com a checa, vem com a checa Eu vou na checa, ela vem com a checa Ela vem com a checa, vem com a checa De gerar de perna a ver Vem com a checa, vem com a checa Eu vou na checa, ela vem com a checa Vem com a checa, vem com a checa De deixar de pé na beca